E aí galera do YouTube, beleza? Lucas Rosa aqui. Vídeozinho hoje pra vocês de como ganhar perna mais rápido. Você ter uma questão de volume de perna, você tá conseguindo alcançar isso aí mais rapidamente. Primeiramente, se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, com seus grupos, com toda a galera que treina, porque os vídeos aqui são pra todo mundo que treina, desde o mais iniciante até o mais avançado. Me segue lá no Instagram, que todo dia eu respondo perguntas lá no Stories. Então me segue lá, arroba lucasrfit e vamos pro vídeo. Seguinte, pra ganhar perna mais rápido, uma coisa que a maioria das pessoas erram, que eu vejo bastante na academia, é tá pulando os exercícios que são considerados difíceis. Como por exemplo, leg press, agachamento, principalmente um agachamento bem feito, porque o que mais tem nas academias é um agachamento porco, estife, levantamento terra, elevação pélvica, que inclusive você, homem, também tem que fazer. Elevação pélvica não é somente pra mulher que quer ficar com a bunda doinha, com a bunda redonda, é pra você, homem, também. Porque ajuda nesse desenvolvimento da perna. Se você não tem um glúteo, uma bunda, um bumbum, um quadril desenvolvido, você nunca vai ter uma perna desenvolvida. Então a primeira dica é essa, não fuja dos exercícios difíceis, ou seja, agachamento, leg press, estife, faça. A técnica deles tem que ser apurada, sim, como todo outro, qualquer exercício tem que ser apurada. Até mais um pouquinho, porque são exercícios que vão trabalhar grandes grupos musculares, muitas articulações, são exercícios complexos, de execuções realmente complexas. Mas, converse com o seu professor, com o seu treinador e vamos ajustar essa execução. Não pule esses exercícios. Segunda dica que eu quero dar pra vocês aí, é fazer a questão da amplitude correta. Principalmente leg press e agachamento é onde a gente mais vê essa amplitude, esse movimento que não é amplo, entende? Por exemplo, no leg press, o que você mais vê é o cara fazendo esse movimento aqui, curtinho, curtinho. Quando, na verdade, ele teria que descer o joelho até o peitoral dele, entende? Claro que não é todo mundo que tem essa flexibilidade, essa mobilidade pra fazer isso. Mas, se você consegue fazer, principalmente sem descolar seu quadril do banco, sem tirar seu quadril do banco, consequentemente fazendo uma flexão ali na sua lombar, que não é adequado pra sua coluna, que é maléfico pra sua coluna, se você consegue, manda bala, faça isso. No agachamento é a mesma coisa. Se você consegue, desça até o máximo que você conseguir, mantendo sua coluna neutra, suas curvaturas anatômicas legais, entendeu? Peça alguém pra olhar, um profissional pra olhar, que ele vai saber te dizer até que ponto você pode descer, até que ponto você tá apto a descer esses exercícios. Terceira dica, é não ficar dependendo somente de cadeira extensora, mesa flexora. São exercícios importantes? Sim, mas mais pro final do treino. Então, se a gente quer gerar uma pré-exaustão, fazer isso no início também é legal. Mas, você tem que se concentrar principalmente em ficar forte em agachamento, leg preso, não tô falando pra você pegar muito peso e fazer execução porca. Porém, para de pular esses exercícios e volta lá pra primeira dica, que é pular eles porque eles são exercícios difíceis. Não, não faça isso. Pelo contrário, vai se desenvolvendo. Você tem que entender o seguinte, tudo que é muito difícil na musculação, ao invés de você correr, você tem que aprender e você tem que fazer. Você tem que encarar, porque o fácil não vai te levar a lugar nenhum. Nada na vida é fácil e não é na musculação que vai ocorrer tudo fácil assim. Beleza? Quarta dica. Essa dica é mais prática. Vou dar pra vocês estarem utilizando no próximo treino de pernas de vocês. Quando terminar tudo, façam a passada com deslocamento. Passada nada mais é do que aquele exercício, ou passada, ou afundo, cada lugar eles falam com nome. Passada, afundo, com deslocamento, enfim, fala pro seu professor que você quer fazer isso. Nada mais é aquele exercício que você vai andando na academia. Um passo, agacha, um passo, agacha, um passo, agacha, entende? Não vou exemplificar aqui, também não tenho muita edição, é eu mesmo que edito, edição básica, mas qualquer professor de qualquer academia no Brasil, no mundo, vai saber exemplificar isso pra você. Você vai fazer no final do seu treino, quantas você aguentar. Eu garanto que vai dar um rendimento muito elevado no seu treino. Essa é somente uma das formas de a gente estar intensificando o seu treino de perna. Treino de perna, eu digo sempre que é o treino que mais dá pra fazer variações com esse tipo de treinamento. Por isso que eu gosto bastante de treinar mulher, porque mulher aguenta todo tipo de variações. Não, não todas, né? Porém, não todas mulheres. Porém, a grande maioria tem uma resistência muito grande. Não tem a força que um homem tem, porém tem uma resistência pra fazer essa questão do treino adequadamente. E aí a gente já entra em outra dica, que é faça cardio. Eu vejo muito cara não aguentando o treino de perna, não é porque não tem força nem nada do tipo, é porque o cara ficou fegante, ficou quase morrendo porque não tem cardio, não tem um condicionamento adequado. Então faça cardio, faça esteira, bicicleta, seja lá qual for o seu objetivo, você tem que fazer isso aí, entendeu? Independente das suas atividades. Claro que tem cara que, por exemplo, eu tenho dia que eu caminho 10km. Nesse dia, principalmente na fase que eu tô agora de ganhos, eu não vou fazer cardio. É uma questão quase que óbvia, entendeu? Então você tem que sentar com a pessoa que te acompanha ou você mesmo sentar, calcular tudo que você faz no seu dia, ver se tem estímulo de cardio adequado. E aí eu tô falando mais de 3, 4km, entendeu? E ininterruptos. Não adianta, ah, eu vou ali na esquina 1km, beleza. Aí daqui 2 horas eu ando mais 1km. Tem que ser um negócio contínuo, entendeu? Então faça que vai te ajudar nesse rendimento do treino de perna. Porque é desgastante e vai ficar mais desgastante ainda se você não tiver o condicionamento adequado. Então essas foram as dicas, galera. Se inscreve no canal, deixa seu gostei, me segue lá no Instagram. Qualquer dúvida, comenta aqui ou então me ando em direct. E aí